E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E bem rapaziada, dessa vez eu vim trazer um vídeo com a notícia não tão legal para quem acompanha One Piece Bom, que One Piece é um dos animes mais populares da atualidade, todo mundo já sabe Semanalmente são postados novos capítulos, novos episódios de One Piece, enfim Sempre tem novos lançamentos para atualizar quem está acompanhando semanalmente One Piece Tanto a galera do anime quanto do mangá E obviamente o maior público que acompanha One Piece está presente no anime Porém, esse vídeo eu quero abordar o público que está acompanhando pelo mangá Pois infelizmente teve um anúncio que agora One Piece terá uma quebra nos seus lançamentos E não é uma quebra pequena, serão 3 semanas sem novos lançamentos Ou seja, todos os lançamentos que estaríamos tendo nessas próximas semanas foram cancelados Ou adiados, dependa do seu ponto de vista E aqui nesse vídeo eu vou explicar tudo para vocês sobre o que está acontecendo Inclusive, o próprio Eiichiro Oda, que é o criador de One Piece Deixou a sua explicação sobre o que está rolando e por que Que os novos lançamentos de One Piece só irão voltar daqui 3 semanas Caramba, 3 semanas é muita coisa mesmo, é quase um mês sem novos lançamentos E muita gente está sem entender o porquê que isso está acontecendo Mas relaxa que como eu já falei aqui nesse vídeo Eu vou explicar tudo para vocês E inclusive, se você acompanha One Piece pelo anime Fique tranquilo, pois o que eu vou falar aqui Provavelmente não vai afetar em nada Os novos episódios, os novos lançamentos do anime Isso aqui é específico para o mangá E rapidão, antes de eu mostrar a explicação para vocês Do porquê que está tendo essa pausa Essa quebra do lançamento nas próximas semanas A partir do mês de abril Eu estarei trazendo muitas novidades aqui no canal Inclusive, eu irei trazer vídeos sobre outros animes aqui no canal Sim, eu não vou dar tanta ênfase em One Piece Eu acredito que eu já falo demais sobre One Piece Então eu vou querer abordar outros animes Principalmente os da Netflix Que é o que geralmente vocês querem Então comenta aqui embaixo Qual anime você quer ver vídeo aqui no canal Que eu vou fazer durante o mês de abril E também outra aviso que eu não poderia deixar de dar É que se você que está aqui nesse vídeo Quer entrar no grupo do WhatsApp Sim, nós temos um grupo do WhatsApp aqui do canal Se você quer entrar nesse grupo Se torne membro E assim você vai ter acesso não apenas ao grupo Mas também a muitos outros benefícios E de quebra ainda ajuda o canal a crescer Mas é isso Se você for tornar membro hoje Eu te vejo lá no grupo E agora, vamos para a notícia E bem rapaziada Como eu falei no início aqui para vocês Realmente é muito triste Ter que dar essa notícia aqui para vocês Até porque São três semanas Esse novo lançamento de One Piece Para quem acompanha One Piece semanalmente Isso é quase que uma tragédia Até porque É quase um mês Esse novo lançamento E logo agora Que One Piece está no seu auge Mano É muito empolgante E muito envolvente Não é que a história está parada E está rolando coisa simples Atualmente no mangá de One Piece Está acontecendo quase que uma guerra Entre os personagens mais fortes Do universo de One Piece Então só até aqui Já dá para ter uma certa noção Do nível de empolgação Que os fãs de One Piece Estão tendo para os novos capítulos Então essa notícia Que vamos ter uma pausa De três semanas Realmente foi um banho de água fria Nas expectativas de todos os fãs Estavam esperando para os novos capítulos E bem rapaziada Para explicar sobre tudo O que está acontecendo Nada melhor Do que as próprias palavras Do Eiichiro Oda Que é o criador de One Piece Para explicar sobre tudo isso E vamos aqui Ver a fala dele E aqui no Twitter Como vocês podem ver aqui na tela É a tradução Da fala Que o Eiichiro Oda Disse Sobre a pausa E vamos ver aqui O que ele falou E serão três semanas Por causa das notícias Sobre o Toriyama Sensei Que para quem não sabe Toriyama É o criador de Dragon Ball Que acabou morrendo Devido a alguns problemas de saúde Então meu Eiichiro Oda Ficou muito preocupado Sobre ele né Até porque One Piece Precisa ser finalizada Mas vamos continuar Fiquei preocupado Excessivamente com minha saúde Não é uma doença A propósito Mas eu quero tirar um tempo Para cuidar de mim mesmo E talvez Passar algum tempo Pensando Sobre o que é One Piece Afinal Eu sou uma pessoa Ocupada E talvez Algum de vocês Não saibam Sobre a relação Dos personagens Na saga De Egghead Para aqueles que não sabem Vocês podem ler Sobre o passado dele No volume anterior Gratuitamente Por tempo limitado De 1º de Abril A 21 Na Jump Mais 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 Zebrak Também há outros trabalhos Meus Além da adaptação Live action De One Piece Na Netflix Como Monsters Que para quem não sabe Foi lançado recentemente Também na Netflix Espero que possam assistir E aproveitar o anime A Anytime One Piece Que está transmitindo Todos os episódios Do Youtube Para comemorar O 25º aniversário Do anime Para quem não sabe Essa aqui é só no Japão Tem um canal no Japão Que está transmitindo 24 horas por dia Os episódios De One Piece Mas isso aqui Só tem lá no Japão Não tem no Brasil Bem Então nos vemos novamente Daqui 3 semanas Na Jump E como eu falei Serão 3 semanas De pausa E o próprio Itiruoda Já explicou Tudo isso É por motivos De preocupação Com sua própria saúde E por mais que estejamos Tão empolgados Com essa nova Com a nova situação De One Piece Com a atual situação Que está tendo Na história de One Piece Realmente É necessário Essa pausa Para que o Itiruoda Consiga realmente Cuidar da sua saúde De forma efetiva Dar uma pausa Para também pensar Sobre o que é One Piece Assim como ele falou aqui Então por mais que esteja triste É realmente algo necessário Até porque Se ele morrer Basicamente Não tem One Piece Mas enfim Esse foi o vídeo de hoje Espero de coração Que vocês tenham gostado O que vocês acham Disso tudo Também não esquece Comenta aqui O anime que você quer Que eu fale aqui no canal Os mais votados Irão receber vídeos Aqui no canal E se você quer entrar No grupo do Whatsapp Não esquece de se tornar membro Porque assim Você vai ter um contato Direto comigo E lembrando Lá no grupo do Whatsapp Eu lanço as informações Primeiro Acerca dos novos lançamentos Então se você quer Sempre se manter informado Chega lá no grupo Mas é isso Muito obrigado por tudo Valeu Fui E aí E aí E aí